É uma pergunta que não quer calar. Cadê a roseira que estava aqui? Sumiu tudo. Escafedeu. No quintal de Arguém, né? Alguém levou. É, Arguém levou. E a dona Maria Madalena tem razão. Foi tudo roubado. E não é só uma roseira. Foram centenas. Pelo menos 300 mudas que a prefeitura plantou no início do mês, nos canteiros do Lago das Rosas. As fotos dão uma ideia de como tinha ficado bonito. Não durou nem um mês. E agora a conta vai ser paga por todo mundo. De 8 a 14 reais cada uma. Então 300 mudas, 3.600, 3.000 reais. No Lago das Rosas, levaram as rosas. Só sobraram os canteiros vazios. Mas o prejuízo com roubo e vandalismo estão por toda a cidade. Nós temos aí uma média de 100 mil reais de prejuízo por mês. Só com vandalismo e roubo de fios, de lixeiras, de grama, de mudas de árvores, principalmente de IP. A mureta do Lago das Rosas é uma das primeiras construções de Goiânia. Foi feita no início da década de 40 e hoje é patrimônio tombado da capital. O parque levou esse nome justamente por causa das rosas que existiam aqui. Ainda bem que esse nome pegou há muito tempo, porque se fosse hoje em dia, não iria fazer muito sentido. Não faria, né? Até porque não tem, né? A gente não encontra nenhuma rosa. Você andando no parque, você não encontra, né? A prefeitura pretende replantar algumas rosas no canteiro. A opção, por enquanto, é priorizar algumas espécies mais baratas. A prefeitura custa fazer a parte e quando paz, o pessoal vai e destrói. O jeito vai continuar sem rosê, né? É, pelo visto, acho que o pessoal ainda não tem essa educação para ter. É, pelo visto, acho que o pessoal ainda não tem essa educação para ter.